Sincerão aqui com vocês, há muito tempo eu reluto em dar essa notícia. Porém, ganha força nos bastidores do Flamengo em caso de demissão de Vitor Pereira, o nome de Tite. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju. Eu sou o Carlos. E esse é o canal Camisa 10 da Nação. Bom, antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Você viu uma coisa que te chamou a atenção do outro lado da rua e você está com o celular da mão? Não tem problema. Vira o rosto, dedinho, papum, e vai. É rápido e fácil, galera. Bom, então, bora de notícias. Bora de notícias, Ju. Dado estatístico para vocês. Gabigol, desde o dia 15 de fevereiro, contra o Volta Redonda, que o Flamengo venceu por 3x1, não balança mais as redes. Portanto, está na hora do seu Gabigol voltar a marcar, não está não, Ju? Por favor, Gabigol, faça gol. Senão começa a chamar de Gabriel Barbosa. Não é? Não é? Galera, houve uma época de que a internet era muito amiga do Flamengo e dos jogadores. O atual momento, vocês sabem, é totalmente desfavorável. Tiago Maia fez um vídeo ao qual ele mostra jogadas dele, sempre com passe à frente, mostrando o Flamengo em evolução. Aí, ele colocou o seguinte comentário. Só dá passe para trás, acompanhado de um joinha. Óbvio que isso não caiu bem. Até porque a verdade dos últimos jogos do Flamengo não tem sido passes verticais, como ele mostra no vídeo. Muito pelo contrário. É um Flamengo pobre de jogada, é um Flamengo pobre de ataque e é um Flamengo pobre de posse de bola também. Ou seja, pobre em tudo. Não é verdade? Tem momentos na vida da gente que a gente tem que ficar calado e quieto. Eu também acho. Tiago Maia, aprende. Nada a declarar. Segue a Ju. Bom, galera, seguindo com as notícias para o jogo de domingo diante do Fluminense, o Flamengo treinou ontem, treina hoje e também amanhã. A estratégia de Vitor Pereira em poupar boa parte do elenco na Libertadores para essa partida será colocada à prova. O Flamengo tem a vantagem de dois gols de diferença para essa partida, mas a gente sabe que não será nada fácil. Se mais uma vez ficar como vice e novamente do Fluminense, as chances de Vitor Pereira permanecer no cargo, minha gente, será muito pouca. Ah, eu vou falar uma coisa para você. Depois dos desempenhos do ano, eu estou com medo. Quem não está? Estou com medo. Continuando com as notícias. Bom, galera, acredito que essa seja a primeira vez do ano que eu vou falar com convicção de uma notícia que é referente a uma possibilidade de contratação do Mengão. Se trata do jogador Julian Fernandes, de 19 anos, que pertence ao Véle Sarsfield. Esse jogador já foi interesse de alguns outros clubes no Brasil. E dessa vez, diferente das outras, o Flamengo foi até o Vélez para questionar a situação do jogador e demonstrar interesse pelo atleta. Lembrando, mais barato que o Cebolinha custa 10 milhões de dólares e muito mais barato que aquele negócio estranho que o Flamengo estava querendo fazer com o Ângelo. E detalhe, joga muita bola esse moleque. Vamos ficar de olho para ver se dá negócio para o Mengão. Precisamos, né? Precisamos. É uma peça interessante de reposição. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo vive uma pressão a cada dia. E após perder na estreia da Libertadores, a situação ficou ainda pior para Vitor Pereira. A demissão do português voltou a ser debatida na Gávea. Conselheiros do Flamengo pedem a cabeça de Vitor Pereira ao presidente Rodolfo Landino. Nessa sexta-feira, o jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, trouxe uma notícia de bastidores falando sobre Tite. Conforme o paparazzo, Tite vem ganhando força dentro do Flamengo e se torna o favorito caso Vitor Pereira seja realmente demitido. Outra novidade ainda mais impactante é que o nome de Tite agrada muito os atletas do Flamengo e também líderes importantes dentro do Mengão. Poxa, Flamengo, tanto técnico por aí livre no mercado? O Tite não, né? Por favor. Contratou errado depois da demissão do Dorival. E na minha opinião, se mandar embora o Vitor Pereira e contratar o Tite, o senhor Adenor, a gente está ferrado. Não combina em nada com o Mengão, minha gente. Por favor, né? Tite não. Tite não. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral porque vocês sabem Juntos Somos mais fortes. Muito mais fortes mesmo que o VP seja demitido e o Tite venha. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente sexta-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Realmente, uma boa tarde a vocês e todos os seus familiares nesse dia. Fiquem bem.